Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Lucky Fischels, e nesse vídeo teremos um unboxing muito, muito especial. Um unboxing de um livro muito incrível, muito especial mesmo, que eu tô louco pra abrir, que é o Guia de Campo do Arthur Spiderwick, que é o livro que aparece nos livros das Crônicas de Spiderwick, da Holly Black, né, minha autora favorita, maravilhosa. Eu amo tanto as Crônicas de Spiderwick, ele vai ser relançado pela Editora Record, eu tô ansiosíssimo pra vocês poderem ler, né, pra lançarem logo, vocês poderem ler ou poder reler. E nessa história de As Crônicas de Spiderwick, o Arthur Spiderwick, que é o tio-avô das crianças protagonistas, ele cataloga todos os seres encantados, né, todo o povo das fadas ali, em um livro, que é o Guia de Campo dele, que é esse livro que eu comprei, que é uma edição em inglês, importada, capa dura, lindíssima, eu tô ansioso pra abrir. E na semana passada, eu fiz uma live lá na Twitch, com sprint de leitura, normal, como eu sempre faço, então, inclusive, me siga lá na Twitch, twitch.tv, arroba Lucky Fischels, e aproveita também, me siga nas minhas outras redes sociais, né, são todas as Lucky Fischels, TikTok, Instagram, Twitter, e ao fim da live, a gente assistiu As Crônicas de Spiderwick, eu fiz um layout todo especial lá pra Spiderwick e tal, e aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso ter esse livro, eu preciso ter esse livro que aparece no filme, que aparece nos livros, que tem todo esse catálogo dos seres encantados. Eu queria esse livro, gente, há muitos e muitos anos, e ele tava num preço mais ou menos legalzinho, finalmente, só que dias depois eu comprar, diminuiu 14 reais, a gente chora, chora, mas tudo bem, né, pelo menos eu comprei, tenho ele aqui, e vamos logo abrir ele, só antes, não esqueça de curtir o vídeo ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo, e lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utiliza meu link, porque eu recebo comissão quando vocês utilizam meu link, e vocês não pagam nada mais pra comprarem pelo meu link, então é uma forma de vocês apoiarem o canal aqui, sem gastar nada mais. Uma outra forma de apoiar meu conteúdo, que é apoiar meu trabalho no YouTube também, é vocês serem membros desse canal, pelo link que tá aqui aparecendo na tela, e também tá ali na descrição, os membros do canal tem alguns benefícios bem legais, como receber vídeo antecipado, a gente também tem uma leitura conjunta mensal, e também assiste um filminho junto, né, que é sempre muito legal, então não deixe de conferir o link lá, conhecer todos os benefícios de cada categoria e de apoio pra apoiar meu trabalho também aqui no YouTube. Bora então abrir esse pacote. Bora lá, galera, mulheres, meu Deus, tô muito ansioso, gente, sério, esse livro, pelas fotos, ele é tão lindo, tão lindo, eu tô... Ai, sério, eu tô nervoso pra abrir. Meu Deus, que livro lindo, gente, pessoalmente, ele é muito mais bonito, olha isso. Os livrinhos aqui, ó, das Clônicas de Spider-Rick. Isso aqui, gente, é uma jacket. Gente, tem dourado aqui, também é meio alto relevo. Deixa eu tirar a jacket, gente, peraí. Ai, a jacket é grande? É, não, é aqui a jacket, tô com medo de danificar o livro de alguma forma. Gente, olha que coisa mais linda. Meu Deus, esse livro é muito lindo. Gente do céu. Tirar a jacket aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Olha isso, olha a arte desse negócio, gente, que coisa bem feita. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha que... Peraí, tá dourado. Olha que coisa maravilhosa. Aí tem aqui o catálogo das criaturas mágicas, os desenhos delas, os desenhos do Arthur Spider-Rick. Gente, o livro é muito, muito lindo. Olha isso. Sério. Olha que maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo desfolhar aqui pra mostrar pra vocês melhor. Eu vou postar fotos lá no meu Instagram desse livro. Então, quando esse vídeo sair, as fotos já vão estar lá no meu Instagram, já vão estar postadas. Então, vão lá pra ver mais detalhes do livro, né? Ver ele com mais detalhes em cada página e tal. E, ai, gente, eu tô muito, muito feliz com essa aquisição, porque eu queria esse livro há muitos anos. Sério, muitos anos. Desde que eu me tornei fã da Hollywood, eu sempre quis ter esse livro. E, finalmente, tive a oportunidade de comprar ele. E eu tô ansioso demais pra que vocês possam também ler As Crônicas de Spider-Rick. Pra que a Record lance logo os livros. Tomara que eles lancem esses compêndios, né? Esses livros especiais, né? Esses livros extras. Eu acho que vai ser muito legal vocês lançarem. Então, tomara que faça muito, muito sucesso aqui no Brasil esse relançamento. E vai ter uma série de TV também pelo Disney+. Então, já procurando o cast, né? Procurando aí os atores pra série. E eu acho que vai ser incrível, gente. Uma série de Spider-Rick produzida pelo Disney+. Disney tem dinheiro pra fazer bons efeitos especiais. Então, eu acho que vai ser muito massa. Eu tô muito empolgado e muito ansioso pra essa série. Tomara que a série dê um hype muito grande. E também um hype pros livros. Ah, eu esqueci de comentar, né? Que as ilustrações aqui, todas essas ilustrações são do Tony de Terlisi. Que também ilustrou os livros das Crônicas de Spider-Rick. Ele é um ilustrador incrível, que eu sou muito fã também. E assim, gente. Mais um livrinho da Holly Black, né? Mais um livrinho da minha autora favorita. Da minha rainha das falas maravilhosa. E, ah, eu tô muito feliz. Vou namorar mais esse livro aqui depois do vídeo. Lembrando mais uma vez, então, não se esqueça de clicar em gostei ali embaixo. Se inscrever no canal. E também ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Faça parte também do clubinho aqui do canal. Do clube de membros, onde a gente tem a leitura conjunta. Muito, muito obrigado a todos os membros aqui que apoiam esse canal. Que ajudam esse canal a continuar acontecendo. E também outra forma de apoiar, como eu mencionei lá no começo do vídeo. É vocês comprarem pelo meu link da Amazon. Porque isso me ajuda demais. Vamos continuar, então, nos comunicando, né? Me siga nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok. E lá na Twitch, onde eu faço lives sempre. Então, a gente tá sempre lendo por lá. Ou eu tô lendo, ou eu tô estudando. Mas eu sempre tô fazendo lives de produtividade, né? Com sprints de leitura, né? Uma live totalmente produtiva e voltada pra gente poder focar bastante nas nossas necessidades aí do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado desse livro maravilhoso tanto quanto eu. E que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!